O Tribunal de Justiça manteve a decisão do juiz, doutor Wilson, para apertar a correia desse pessoal. Tem que ficar 200 anos na cadeia, doutor Wilson, por isso que eu gosto do doutor Wilson. Ele não briga em serviço não, o negócio com ele é bruto, rústico e sistemático como eu. Tá certo? E o tempo de pena nesse pessoal que mataram o João. Aqui foi mantido, parabéns doutor Wilson, é isso que a gente gosta de ver, o juiz firme. Eu conheci aqui o Giongo, batia papo com o Giongo, infelizmente a ex-mulher dele junto com o comparsa, mataram ele por dinheiro. E olha, aí não dá né, bota no ar. Maria Aparecida Maximiro dos Santos, ex-esposa de Giongo, foi condenada a 22 anos. Já Tiago Borges, há 21 anos. As investigações apontaram que a mulher de Giongo passou informações sobre a rotina do empresário para Tiago e também para Clébio Balbino dos Santos. A polícia civil chegou até os autores em menos de um mês. As investigações também mostraram que a mulher teria um caso com um dos rapazes. A Clébio Balbino dos Santos ainda é procurado pela polícia. O assassinato de Giongo aconteceu no ano passado e chocou toda a região. Ele foi morto por golpes na própria casa, assim que chegava do restaurante onde trabalhava.